Olá, começa agora mais um Universo Unifra. Hoje o nosso tema é o 11º Simpósio de Informática da Instituição. Está aqui conosco no estúdio o professor Tiago Rios da Rocha, que é o coordenador do evento e também é professor dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação aqui da instituição. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado. Tiago, quando é que acontece o evento? O evento começa no dia 23 e vai até o dia 25 de outubro. E o evento acontece de manhã, de tarde, de noite, né? Vai ser no Conjunto 1? Não, aqui no Conjunto 3. Vocês têm algum tema específico do simpósio deste ano ou vocês fazem várias palestras? Como é que funciona? Não, são palestras diversificadas para abranger as diferenças entre o curso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Então a gente diversifica bastante as palestras para que todos saiam satisfeitos. E além das palestras, vocês vão ter minicursos e também sessões técnicas. Como é que vai funcionar isso? Quais são os temas dos minicursos? Isto. Este ano nós diferenciamos um pouco dos anos anteriores em relação ao momento em que acontecem essas sessões técnicas e minicursos. Nos outros anos os minicursos aconteciam na parte da manhã e eram dois minicursos e cada minicurso era duas horas durante as três manhãs. Esse ano devido ao pessoal pedir para que fosse num período só, para o pessoal que trabalha poder participar dos minicursos, a gente trocou para de tarde e aí é uma tarde cada minicurso. Então são três minicursos, cada tarde um minicurso. E as sessões técnicas que eram de manhã, que eram a tarde, foi agora para amanhã. O que são essas sessões técnicas? Sessões técnicas são apresentações de artigos, ou artigo completo, que é o artigo que tem resultado. Então são apresentações do pessoal que faz mestrado, que está terminando a graduação. Então esse pessoal submete artigos, os artigos são avaliados e aí os aprovados o pessoal vem e apresenta para todos os participantes do evento. E um outro momento também que acontece durante a sessão técnica, em paralelo, são as apresentações dos pôsteres. Então os pôsteres são, o pessoal também, da mesma forma, submete seus artigos, eles são avaliados e os aprovados aí eles são convidados a vir apresentar, só que no formato de pôster. Estes, eles já não têm o enfoque de ter um resultado, pode ser uma proposta, pode ser um trabalho que está em andamento, então esse tem outro intuito. E esses minicursos, quais são os temas dos três? São temas diferentes? Como é que funciona? São, são temas diferentes. Então nós temos um minicurso que é sobre linguagem de programação Python, uma linguagem de programação bastante utilizada hoje em dia na web, o pessoal está migrando bastante para essa tecnologia. E aí nós vamos receber o Luciano Ramalho, que é um profissional de São Paulo, que trabalha com essa tecnologia já há bastante tempo e ele vai vir dar um minicurso aqui no nosso evento. Numa outra manhã nós temos o professor Guilherme Dain, professor da Federal, de Santa Maria, e ele vai dar um minicurso sobre métodos de otimização e busca, né? Bem voltado para a ciência da computação mesmo. E a gente tem um outro evento que vai ser dado pelo professor Walter, Walter Pretz Filho, que ele vai falar sobre programação em Bash para Linux. Então são esses três minicursos que compõem o evento deste ano. E as palestras também são de temas diferenciados? Como é que vai ser? É, a palestra também é bem diversificada, né? Nós vamos receber professores da PUC de Porto Alegre, da URGS, professor do Instituto de Pesquisa de Matemática Aplicada do Rio de Janeiro, né? Então bem diversificada, né? Então a gente tem palestra que vão falar sobre, uma delas é sobre o Alan Turing, né? Então uma relação entre o passado da computação e o presente e o futuro da computação, certo? Uma outra palestra sobre como utilizar a computação com realidade aumentada, né? Seria este uso dessa aplicação pelo Bruno Madeira do Rio de Janeiro, né? E uma outra palestra que é sobre os novos métodos que existem para a educação, né? Que podem ser usados para a educação, para o ensino superior e que os alunos podem usufruir desses métodos, ferramentas que existem para aprender melhor. O simpósio ele é direcionado aos alunos do curso de Sistemas de Informação e de Ciências da Computação. Me fala um pouco da diferença de um curso para o outro, que as pessoas confundem, acham que é mais ou menos a mesma coisa. Fala para a gente dessas diferenças. Beleza. Bom, o curso de Ciência da Computação ele se propõe principalmente ao pessoal solucionar os problemas de computação, né? Então problemas relacionados à área em desenvolvimento de software, desenvolvimento de ferramentas, de metodologias para resolver problemas computacionais. E aí, claro, logo, logo chegar para o usuário esses problemas, essas melhores práticas de computação, né? Novas tecnologias. Já o curso de Sistemas de Informação ele tem o intuito de formar um profissional que ele vá entrar numa organização, reconhecer aquela organização, encontrar os problemas daquela organização e propor soluções com os recursos tecnológicos para aquela empresa. Então tem um perfil mais voltado ao mercado de trabalho, né? O desenvolvimento de software, sistemas de informação que vão apoiar essas organizações. Então, Tiago, no próximo bloco a gente volta a falar sobre essas diferenças de um curso para o outro. O Universo Unifra vai para um breve intervalo, nós já voltamos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a estação dos ventos precisa de você. Colabore! Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia. Para economizar, só precisa lembrar. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem para a gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha para o lado, não tem mais nada. O Universo Unifra está de volta. Hoje nós recebemos o professor Tiago Rios da Rocha, que é coordenador do 11º Simpósio de Informática aqui da Unifra. Professor, no outro bloco nós estávamos falando sobre as diferenças dos dois cursos, sistemas de informação e ciências da computação. Em que tipo de empresa as pessoas que se formam nesses dois cursos podem trabalhar no mercado de trabalho? O profissional de ciência da computação, como ele é voltado mais para a pesquisa, ele pode trabalhar, ele tem capacidade total de trabalhar em qualquer instituição de pesquisa, qualquer laboratório de pesquisa em desenvolver novas tecnologias, novos softwares, novos métodos de organização, novas estruturas de dados para melhorar a computação. Então pode trabalhar em diversas empresas, no INPE, Instituto Nacional de Pesquisa, pode trabalhar também no Google, Microsoft, então empresas de porte gigantesca, ou também empresas do lado dos sistemas de informação, que são empresas de desenvolvimento de software para organizações. Então sistemas aplicados para solucionar um problema organizacional, que vão ajudar as empresas a tomarem melhores decisões. Então fornecer dados para elas, fornecer informações para que os gestores, os gestores das empresas consigam organizar melhor a empresa e tomar decisão de forma mais qualificada. Isso são dois cursos que estão bastante em alta, né? E a tendência é que cada vez sejam cada vez mais valorizados. É, então há uma necessidade extrema no país hoje em dia de formação de profissionais nessas duas áreas. O pessoal acha que fica um pouco assustado e meio avesso a essas tecnologias, ou acha que está sempre mudando, sempre novas coisas, sempre tem que estar estudando, e aí talvez o pessoal meio que fique afastado dessa área. Mas é uma área em crescimento, uma área que tem uma propensão gigantesca. Todo profissional que se forma, por exemplo, na nossa instituição, com certeza vai estar empregado quando se formar. Vai ter qualificação suficiente para trabalhar em qualquer empresa nacionalmente, em nível nacional e até mundial. E a qualificação dos alunos passa por esses tipos de eventos como o simpósio. O Simpósio... Para fazer sempre esse tipo de atividade. Este evento é importantíssimo para a formação, porque ele dá uma visão geral para o aluno. O aluno não fica somente olhando para dentro do curso, para as disciplinas, para o conteúdo que é ensinado, mas ele passa a olhar o que existe na computação... Na prática. Na prática e no Brasil, né? Então, o que está acontecendo? Então, a gente recebe palestrantes de outros estados, outras cidades. E são pessoas também bem reconhecidas, bem qualificadas que vêm... Sim. Então, pessoas têm uma experiência na área e vêm passar um pouco dessa experiência para os alunos. Então, a formação deles, com certeza, fica mais completa com essas atividades. Inclusive, o processo de avaliação dos artigos que fazem parte dessas sessões técnicas passam por um corpo de jurados, digamos? Isso. Os artigos, eles são bem qualificados, que vão apresentar. Todas as apresentações, elas são avaliadas antes, os artigos que foram submetidos. Então, a gente tem um processo bem definido. Então, o apresentador, o futuro apresentador, a pessoa que vai submeter um artigo para ser avaliado, ele acessa direto um sistema, um portal, que é da nossa Sociedade Brasileira de Computação, e lá ele submete o seu artigo para ser avaliado. Esse artigo, então, ele é enviado para uma comissão de professores, que vão avaliar esse artigo. Essa comissão, é importante ressaltar que ela é formada só por professores de fora da instituição. Então, não é nós, professores daquela instituição, que vamos avaliar os artigos. Isso é enviado para um... são professores da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC, do Rio Grande do Sul, professores da França, professores da Inglaterra, professores, então, de vários lugares, que vão fazer esse sim, vão fazer essa avaliação dos artigos, através desse sistema da Sociedade Brasileira de Computação, a gente recebe essas correções, sugestões de melhorias, e avaliação do nível do artigo. Esse ano, foram submetidos 39 artigos. Desses 39, 19 artigos foram aceitos para ser apresentados no nosso evento. Então, são artigos que eles mostram o top em pesquisa do país. Então, são artigos bem qualificados, bem escritos, com resultados, pesquisas com resultados, que vão ser apresentados no evento. E são só de alunos aqui da Unifra ou tem pessoas de fora que também podem participar do simpósio? Para participantes e para toda a comunidade em geral, para os nossos alunos, para os alunos de outras instituições, comunidade que tem interesse na área da computação, e a submissão de artigos também é aberta para quem desejar submeter artigos. Este ano, a gente tem uma variedade também de instituições participantes. Então, a gente tem artigos da UDESC, da UFSM, da Unipampa, da Universidade de Rio Grande, Universidade de Taubaté, Instituto de Pesquisa da Paraíba. Então, uma variedade enorme de pessoas que vêm apresentar, da URGS, da PUC. Então, é interessante porque a gente está vendo, nível nacionalmente, o que está acontecendo na pesquisa. O que tem de melhor vai estar dentro da Unifra nesse período do simpósio. Isso, com certeza. O professor, então, relembrando, o evento acontece de quando a quando? De 23 a 25 de outubro. E as pessoas que quiserem fazer inscrições, como é que pode fazer? O período está aberto ainda? O período de inscrições está aberto até dia 19 de outubro. Então, o pessoal tem que acessar o nosso site. No site da Unifra, unifra.br, www.circ.unifra.br E lá vai ter um link para fazer inscrição para o evento. Tem alguma taxa de inscrição? Como é que funciona? A taxa para participante normal é de R$ 60,00. E R$ 70,00 para participantes de outras instituições. Tá bom, então. Obrigada, professor, pela presença aqui no nosso programa. O Universo Unifra de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Obrigada pela tua participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto